Estamos de volta com o Bastidores do Poder e já estamos em contato com o deputado federal aqui em Cataguilha, ele que é do DEM. Deputado, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Obrigado, Marcos, Zezé, boa tarde, bom dia. Salários, gastos correntes no cheque especial, você não pode tomar empréstimo para pagar despesas do dia a dia, você só pode tomar empréstimo para fazer investimento. O orçamento já veio com essa previsão de você tomar empréstimo para pagar despesas do dia a dia. E também diz respeito ao teto de gastos, que a gente não pode gastar mais do que a inflação do ano anterior. E isso veio com a despesa aumentada, inclusive com o aval do Presidente da República, para aumentar investimento em aparelhos de guerra, em pesquisas das Forças Armadas, principalmente em submarinos nucleares, em novas fragatas, no momento de pandemia, que isso está muito longe de ser prioridade. Eu entendo a importância, e são projetos sérios das Forças Armadas, tive a oportunidade de conhecer o projeto de submarinos nucleares, mas não é prioridade nessa pandemia, e veio com despesas de investimentos superiores à de saúde e educação, por exemplo. Saúde e educação somadas, inclusive. Então, primeiro, é um orçamento absolutamente ilegal. O Presidente da República, ao assinar ou chancelar, comete, sim, crime fiscal e crime de responsabilidade, e hoje o entendimento, tanto do Supremo como do Tribunal de Contas, é que o ato está na sanção já do orçamento. Ou seja, não precisa você ter um julgamento posterior do Congresso Nacional para dizer que aquilo foi legal, ou se aquilo for corrigido depois, isso não resolve o problema. O crime está já na sanção. Ao mesmo tempo, ele fez um acordo para aumentar em 20 bilhões as emendas pagas aos deputados e aos senadores. Para você ter uma ideia, Zezé, sobre emendas parlamentares, em momentos em que presidentes enfrentaram crises ou que precisaram aprovar reformas difíceis, você teve aumentos em 3, 4 bilhões nas emendas pagas aos deputados. Notadamente, o governo Dilma, para tentar se manter no poder no impeachment, depois o governo Temer, que votou duas denúncias, reforma da Previdência, reforma trabalhista, etc. E o governo Bolsonaro, sem votar nenhuma denúncia, sem votar nenhuma reforma, aumentou em 20 bilhões. Bateu o recorde do governo Temer mais do que dobrando o valor pago em emendas parlamentares. E o Bolsonaro fez esse compromisso de que iria pagar. Agora que viu que o orçamento pode dar cadeia para ele, está bambiando ali e querendo escutar o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ao mesmo tempo, fala, se você cumprir esse acordo com o Centrão, eu caio fora. E o Centrão diz, se você não cumprir esse acordo com a gente, você cai fora. Então, o Bolsonaro está num beco sem saída. Eu, pessoalmente, não vejo nenhuma solução simples, fácil para o Presidente da República, ou ele comete crime, ou vai perder um dos seus principais pilares de apoio no governo, que é o ministro Paulo Guedes. Ô Kim, mas que legislativo é esse? É um legislativo completamente omisso, conivente, que fez aliança com o Presidente da República, em sua maioria, claro que não dá para falar sobre o Parlamento inteiro, mas, na sua maioria, é um Parlamento que vê mais de 340 mil, nem sei mais exatamente qual é o número de mortos que você tem hoje, você vê os cadáveres se empilhando todos os dias e que acha que está tudo bem, porque o governo está apagando as obras nos seus redutos eleitorais, porque isso está em dia. É realmente, na minha avaliação, uma postura absolutamente vergonhosa. E eu já nem responsabilizo mais o Bolsonaro pela pandemia. Acho que agora é culpa do Congresso por manter o Bolsonaro no poder durante a pandemia. Acho que é responsabilidade das instituições que não reagem à altura enquanto você tem o morticínio sendo levado à frente, o Presidente da República usando a máquina pública para blindar os próprios filhos, afundando o país economicamente, na saúde também, mesma coisa. O país que mais piora a sua economia, a moeda que mais desvaloriza no mundo, tirando da Venezuela, é o real brasileiro. Números de mortes, o pior do mundo, a gente pode passar em números absolutos nos Estados Unidos. Então, realmente é uma situação vergonhosa e eu não vejo, também por parte da sociedade, a sociedade também parece estar anestesiada, eu não vejo uma cobrança incisiva em relação aos deputados também, para que eles pautem impeachment, pautem CPI contra o Bolsonaro. Parece que está todo mundo meio... Mas eles participam da extorsão, Kim, por que eles vão fazer isso? Para eles, está bom, eles acabaram de aprovar um orçamento inexecuível, que não faz sentido. Mas aí eu estou falando da população, Zezé, de não ter essa cobrança mais firme. Você vê que tem uma rejeição alta, mas é uma rejeição que não é... Por exemplo, você tinha o Presidente Temer, que tinha uma rejeição muito alta também. Mas ninguém tinha grandes ânimos ali para tirá-lo do poder, para cobrar parlamentar. É o que eu vejo no governo Bolsonaro, só que numa situação um milhão de vezes mais absurda, no meio de uma pandemia, no meio do morticínio e no país afundando. Mas, deputado, a própria pandemia não pode influenciar nisso, nesse anestesiamento da população, porque não pode ir para a rua protestar, enfim, até tivemos algumas carreatas pró-Bolsonaro, mas será que a sociedade também não fica um pouco mais engessada pela própria pandemia, assim? Isso com certeza, Marcos. Isso dificulta, mas ainda assim, mesmo de reação de rede social, de mandar e-mail, de ligar em gabinete de deputado, mesmo as reações mais simples, que não envolvem você ir para a rua, que não envolvem você fazer aglomeração, são muito tímidas. Eu vejo uma parcela muito pequena da sociedade, de fato, se mobilizando de alguma maneira, por menor que seja, para tirar o presidente da República do poder. Ah, concordo. Falando em impeachment, o senhor protocolou, foi até o Supremo Tribunal Federal, para que o Arthur Lira, presidente da Câmara, agilize e dê aí o andamento a processos de impeachment, porque a gente sabe desde o Rodrigo Maia, os processos de impeachment chegavam, os pedidos de abertura, de processos de impeachment chegavam até a presidência da Câmara e ficam ali esperando um momento para ser desovado. Por que o senhor optou por ir até o Supremo? É. Por que o senhor optou por ir ao STF para tentar colocar nesse processo de impeachment em andamento? Bom, tanto o presidente Rodrigo Maia como o presidente Arthur Lira, como você bem disse, sentaram em cima dos pedidos de impeachment e não analisaram, nem para rejeitar, nem para dizer que não tem crime ou que a denúncia está mal feita ou tem qualquer erro formal do tipo. Então, eu ingressei com o chamado mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? É quando existe uma omissão na legislação que fere o seu direito. O mandado de injunção mais famoso de todos foi aquele que garantiu o direito de greve dos servidores públicos. O direito de greve dos servidores públicos está na Constituição, nunca foi regulamentado pelo Congresso, essa omissão na regulamentação gerou uma lesão a direito que fez com que o Supremo regulamentasse essa via mandado de injunção o direito de greve dos servidores públicos que é aí garantido até hoje por essa decisão do Supremo. Da mesma maneira, a omissão legislativa em relação a um prazo de análise para o Pico, eu não estou falando para o Supremo obrigar o presidente da Câmara a acatar ou a rejeitar o pedido de impeachment, eu estou falando de um prazo para que ele decida se ele vai aceitar ou se ele vai rejeitar, mesmo que ele rejeite, ainda cabe recurso ao plenário da Câmara dos Deputados. Mesmo que o presidente da Câmara decida que as denúncias são inválidas, eu, como deputado, posso entrar com recurso para que ela seja votada no plenário da Câmara e reverter essa decisão. Então, foi distribuído, acho que ontem, para a ministra Carmen Lúcia, que vai ser a relatora desse mandado de injunção, e o pedido é justamente esse, que haja um prazo para que os pedidos sejam analisados, porque não dá para o presidente da Câmara ter um poder de império sobre denúncias contra o presidente da República. E qual que é a tua expectativa, Kim? A gente teve a decisão do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, que gerou um certo mal-estar. Muita gente dizendo que a justiça estava interferindo no luto do poder, apesar de ter sido provocada. Qual que é a tua expectativa em relação à posição da ministra nessa situação? Bom, primeiro sobre interferência do judiciário, nem CPI, nem mandado de injunção é interferência do judiciário no legislativo, porque o que o ministro Barroso fez foi simplesmente fazer com que a letra da lei seja cumprida e seguir a jurisprudência já do próprio Supremo. CPI é o direito das oposições, é o direito das minorias parlamentares, de quem não tem a maioria, de quem não tem a presidência da Câmara, de quem não tem o governo. Justamente por isso que a lei diz é que a partir do momento em que você tem o número de assinaturas, que você tem o fato determinado, que você tem um período de tempo determinado, a CPI precisa ser aberta. Isso não é o poder discricionário do presidente da casa legislativa, decidir se abre CPI ou se não abre CPI. Isso já vem de uma jurisprudência do ministro Celso de Mello, antiga já, e que o ministro Barroso simplesmente já conheceu. Então, primeiro, não tem interferência, o ministro Barroso não obrigou ninguém a abrir CPI. Você já tinha as assinaturas dos senadores, dos próprios senadores para abrir a CPI, e o presidente da casa estava prevaricando enquanto ele não abria, já cumprindo os requisitos daquela CPI. Sobre a minha expectativa em relação à decisão da ministra Carmen Lúcia, ela tem tomado sobre mandado de injunção, sobre essas questões mais polêmicas que envolvem o Legislativo e que envolvem o Executivo, ela tem tomado posições mais firmes, ela tem tomado posições que, independentemente de quem está no poder, ela tem seguido o texto da legislação. E espero que, nesse caso, ela faça o mesmo com o reconhecimento desse mandado de injunção. A decisão, possivelmente, deve sair nos próximos dias pela urgência do pedido. Legenda Adriana Zanotto